7 horas e 17 minutos, a gente começa o programa de hoje, daqui a pouquinho, inclusive a gente já havia anunciado na escalada, vamos entrevistar o secretário da pasta de assistência social, Mauro Eduardo, que vai falar um pouco mais pra gente sobre esse curso de formação. Mas antes, deixa eu falar pra você a respeito do caso em que a polícia prendeu o líder do assalto ao empresário garimpeiro, isso porque as investigações apontam que, inclusive, um ex-funcionário teria participado deste crime, mobilizado toda a logística, dando informações importantes de localização de como chegar à casa do empresário e o trabalho da polícia, então, se iniciou desde o acontecido e agora conseguiu chegar ao líder, ao mandante deste crime. Vamos acompanhar juntos na reportagem de Kielson Jones. Olha, vocês apontam os policiais civis do 12º, foi o senhor que arquitetou tudo para entrar na casa do empresário? Foi o senhor? Você é considerado o líder dessa organização criminosa. Como foi que o senhor chegou até ele, aos outros comparsas? Foi o senhor que montou tudo isso? Como foi que você deu a prisão dele lá, João Júnior? A prisão foi de uma longa investigação da nossa equipe do 12º DP. Sim, e aí ele foi para lá, tem parentesco lá na cidade de Niuma. Como foi que ele chegou até lá? Ele disse que lá foi através de um colega de prisão, né? Sim. Que ajudou ele lá. Ele fugiu na intenção de escapar do filho, né? Então, ele também é acusado de participar de um roubo de uma loteria. Exatamente, na nossa realidade do 12º DP, na Zona Leste. Então, os senhores assumiram essa situação toda e, diante de tudo isso, ele foi preso lá na cidade de Niuma. Niuma. Então, ele agora... Já teve passagem pela polícia, ele? Exatamente. Ele está fora agido também. Fora agido do sistema prisional. Diante disso, os senhores assumiram essa missão, essa investigação do 12º, diante de vários roubos que, supostamente, essa organização criminosa estaria agindo. Ou seja, no roubo da lotérica, eles levaram quanto? No roubo da lotérica, ele avaliado mais ou menos de... Foram dois telefones, um iPhone, dois iPhones, na verdade, e uma quantia em dinheiro. Essa mesma quadrilha agiu em Timão, no Maranhão? Em Timão. Entrou lá no estabelecimento do empresário, levou cerca de 80 mil reais de mercadoria entre roupas e perfume. Isso, voltando para o caso do garimpeiro, os senhores conseguiram parte do ouro e eles fizeram a divisão entre os cinco. Exatamente. Uma parte ficou com o Marcos Pereira. Entre tudo que aconteceu dessa divisão, os senhores também conseguiram apreender o veículo. Um veículo, um clássico e branco, que está imposto agora da delegacia, que foi apreendido também. Esse veículo, ele foi comprado depois do assalto à casa do empresário garimpeiro? Exatamente. Ele falou para a nossa equipe que comprou depois do assalto. Com o dinheiro do assalto. Com o dinheiro do assalto? Com o dinheiro do assalto. Então, esse carro também é produto do que eles conseguiram... Subtrair da casa do empresário. Os senhores localizaram parte do ouro que foi subtraído da residência do empresário garimpeiro? Exatamente. A parte que estava com esse cidadão foi apreendida nesse momento aí. Exatamente. A prisão dele. Uma grande parte do ouro que foi subtraído, né? Exatamente. Como vocês estão vendo, acabando de ver aqui, o ouro está todo aí que estava com ele. Na posse dele. Na posse do Marcos Pereira. Do Marcos Pereira. Então, ele disse do restante desse ouro para onde foi? Ele nos falou... Como se deu a divisão? Sim, ele falou para nós que foi dividida a parte e a parte que pertenceu a ele era essa que realmente nós trouxemos aqui. Aproximadamente quanto em dinheiro? Ele falou... Ele chegou a relatar? Ele falou a relatar que em 30 mil reais. 30 mil reais. A parte aqui seria 30 mil. Tentou tudo para entrar na casa do empresário? Pô, senhor. Você é considerado o líder dessa organização criminosa. Como foi que o senhor chegou até ele? Aos outros comparsas? Pô, senhor que montou tudo isso? O trabalho da polícia militar realmente e também de investigação em parceria com a polícia civil chegando aí aos criminosos que atacaram a casa do empresário e também são suspeitos de diversos outros crimes como a gente acompanhou na reportagem. Agora 7 horas...